Estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo e para isso usamos o livro O que é o Espiritismo? escrito por Allan Kardec e na aula passada a gente falou sobre as comunicações e a natureza em que elas se manifestam e falamos também sobre os Espíritos que são adiantados eles possuem comunicações mais adiantadas também, eles não vão falar sobre coisas frívolas, sobre coisas supérfluas e os Espíritos eles também só podem responder sobre aquilo que sabem então muitos deles não sabem muita coisa que a gente quer saber ou não podem responder porque a gente não está preparado para ouvir não tem capacidade intelectual para ouvir bom, continuando, ele diz, dá mais uma dica que é a seguinte não creiais em todos os Espíritos, mas examinai se eles são de Deus quer dizer, de acordo com a linguagem dele, a gente tem aquilo que eu falei que a linguagem dos Espíritos bons é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições é sábia, benevolente, modéstia, da mais pura moral, ela é concisa, você não tem dúvidas não é uma linguagem que você entra em dúvida a respeito daquilo que está sendo dito não é redundante, ela não fica se repetindo e a dos Espíritos inferiores, diferentemente da dos superiores é uma coisa assim mais uma linguagem que é autoritária, uma linguagem é que se utiliza de ferramentas como a ignorância uma linguagem violenta, ok, e uma linguagem falsa, né, contrária às leis de Jesus Cristo, né, às leis de Deus bom, os Espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta e além disso, conservam-se ainda sob o império dos juízos, dos prejuízos terrestres quer dizer, tem os preconceitos, né, os atavismos, os atrasos do planeta Terra, né que eles tomam às vezes esses atrasos, essas ideias erradas por verdades por isso são incapazes de resolver certas questões e podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem os Espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus alguns aqui são apenas ignorantes e levianos outros pilhéricos, espirituosos e divertidos sabendo manejar a sátira fina e mordaz ao lado desses encontram-se no mundo espiritual como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral, ok então, dentre eles, você tem Espíritos maus que são super inteligentes, ok e Espíritos maus que são ignorantes, super ignorantes tudo vai depender da forma com que eles se comportam os Espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam as manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente, são obra dos Espíritos inferiores, ok então, os Espíritos inferiores é que se ocupam dessas manifestações, tá vulgarmente designados sobre o nome, sobre o nome de Espíritos batedores então, no passado, ou assim, por entre as pessoas, né que não conhecem mais a fundo a ciência espírita chamam esses Espíritos inferiores de Espíritos batedores, tá porque são Espíritos que causam essas manifestações físicas como coisas levitando, objetos levitando, sons, ruídos e tal como entre nós as provas de grande força são executadas por saltimbancos e não por sábios, tá então, os sábios não vão se dar o trabalho de fazer trabalhos manuais eles deixam isso para aqueles que não têm muito estudo eles são mais, é, pessoas mais ignorantes, né elas ficam com um trabalho mais pesado as pessoas mais sábias ficam com um trabalho mais intelectual, tá bom, ficamos por aqui por hoje espero que vocês estejam gostando dessa aula um beijo grande a todos e até a próxima